Que outras telas tu querias me mostrar aqui? Esse equipamento Olha o que tem, deixa eu só fazer um adendo aqui, Mauro O que os senhores e as senhoras imaginarem de acessório para carro Aqui na Dolby Soul tem, nós não vamos poder mostrar tudo, evidentemente Tem muita coisa, muita coisa, mas algumas coisas estão expostas aqui Aqui nós temos uma tela de teto já, que nós já falamos há pouco tempo atrás Se quiser acoplar junto com aquele aparelho Pega ali, Mauro Pega Vamos pegar, porque isso é um negócio interessante também Para o senhor e para a senhora terem dentro de uma caminhonete, enfim, algo do gênero Não precisa ser uma caminhonete, uma caminhonete é um carro mais amplo, né? Exatamente, e ele fica totalmente, vai no teto, fica totalmente protegido É difícil o roubo nele, ele já vem com as luzes internas acopladas aqui Então no lugar da luz interna vai esse equipamento O furo é mínimo ali, porque já tem no carro E ainda se acopla as luzes inteiras Então praticamente o cliente não perde nada do que ele já tem no carro Ele abre aqui Ele aperta ali, a tela desce Temos esse equipamento aqui E... Não, e olha aqui, gira a tela ainda Gira a tela Exatamente Esse equipamento aqui, a gente pode acoplar ele com dois fones de ouvido wireless E o playerzinho dele vai ao lado aqui Então a gente pode acoplar o disco aqui dentro aqui O player dele rola todo ele aqui E grande coisa nesse equipamento aqui É um aparelho um pouquinho diferenciado na loja Mas esse equipamento aqui, as crianças com fones de ouvido ficam ouvindo e vendo Temos uma espera para Playstation que pode ser acoplado aqui E também Nesse equipamento aqui Temos os cabos todos prontos aqui A criança vai vendo o Playstation e com uma chavezinha seletora no painel do carro do cliente Ele compartilha o que está rolando aqui ou não Ele pode ouvir a música dele normal dentro do carro E ele manda as crianças botarem o fone de ouvido E elas vão ouvindo, jogando, vendo o equipamento, a música, o show, o joguinho que elas quiserem Estou dizendo Dolbison, aqui na Benjamin Constant Número 1253 1253 Telefone qual é Mauro? O telefone daqui é o chave, 33370333 33370333 Isso aqui também é um negócio curioso Porque é leve, é levíssimo Isso aqui é um bluetooth É um bluetooth Viva a voz Mesma coisa que foi falado anteriormente Pareia no teu equipamento Tu pode ter dois carros, três carros, quatro carros Conecta ele no quebra-sol Deixa ele ali Ultraslim, né? Super leve também Ele tem uma tecnologia dentro dele Que ele, antes de a ligação ser completada Dependendo, obviamente, do equipamento celular Que às vezes permite a transferência de agenda Transferindo a agenda dele Transferindo a agenda dele Antes de tocar a primeira vez Vai aparecer, vai, vai, tu vai ouvir nele Diego Caça Grande E ele vai, vai atender a ligação ou não Ele já dá a voz da pessoa que vai ligar Aperta aqui e atendeu Eu não vou nem dizer o preço dele Porque a senhora tem que vir aqui Esse equipamento tu pode botar dentro de casa Tu leva ele pra casa Deixa, tá trabalhando no teu computador Tá em casa fazendo um churrasco Tu deixa ele E deixa o celular a 10, 15 metros ali Quando tocar, tu vai apertar aqui E vai ficar falando com ele aqui mesmo Não esquece lá do celular lá Tá tudo aqui Bom, bom intervalo comercial Dois minutos e volto pra fechar o programa Com Mauro Fernandes Diretor há mais de 20 anos Da Dolbisson Aqui na Benjamin Consta 1.253 Dois minutos e eu volto direto da Dolbisson Dois minutos e eu volto direto da Dolbisson Dois minutos e eu volto direto da Dolbisson Dois minutos e eu volto direto da Dolbisson